Música Olá antagonistas, nesta terça-feira os senadores vão analisar no plenário da casa a decisão da primeira turma do STF que retirou o mandato do senador tucano Aécio Neves e impôs a ele o chamado recolhimento noturno. A sessão ocorrerá na semana seguinte ao Supremo dizer que cabe ao Congresso validar as medidas cautelares impostas pela própria corte a parlamentares. Também nesta terça-feira a CCJ da Câmara começa a discutir o parecer do deputado Bonifácio de Andrada sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e contra os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Na primeira denúncia essas discussões duraram dois dias. A expectativa, portanto, é que até a quinta-feira seja votado o parecer do deputado Bonifácio já que o Planalto quer encerrar de vez esse assunto no plenário da Câmara na próxima semana. Música Na CPMI da JBS depoimentos importantes marcados para esta semana. Na terça-feira os parlamentares vão ouvir o ex-procurador Ângelo Goulart Villela e na quarta-feira Francisco Assis, ex-diretor jurídico da JBS e Vinícius Marques, que é ex-presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. No STF estão na pauta da sessão desta quarta-feira ações que discutem a legalidade de normas sobre regularização fundiária em áreas da Amazônia. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no site O Antagonista. Bom dia e boa semana! Música